Se ele conseguir arranjar o tempo. Soube das mais notícias, vamos perder uma pensionista. Márcia alugou um apartamento. É só um quarto, realmente. Eu decorei aquele lindo quarto pra você, Márcia. Me deu tanto trabalho. Oh, eu sinto muito... Agora ela é uma moça que trabalha. Olha aqui, se é o que você quer, é o que vai ter. Márcia, você não tinha encontro com o David hoje? Tinha, mas surgiu outra coisa. Eu estava falando com uma amiga de Westport. Ela disse por acaso que viu David passeando com Carla na vila. Foi essa outra coisa que surgiu? Abandonou sua filha por uma mulher que tem o dobro da sua idade por uma estúpida inculta camponesa. É, eu pensei que Carla era sua amiga. Ela é, mas não a faz menos estúpida. Ou mais jovem. Não é problema de David? Lembra, nós dois resolvemos que David e Márcia seriam perfeitos um pro outro. Márcia não deve ter dado muitas esperanças a David, senão ele não teria fugido pra Westport com essa estrangeira. Eu já tinha tudo planejado. Passaríamos os feriados juntos em Palm Beach. Pensei em mandar um avião buscar Márcia e David e teríamos uma festa familiar lá na Páscoa. Eu quero dar um grande baile e convidar pessoas divertidas. Pensei que Márcia e David iriam anunciar seu noivado... Espera aí, espera aí. Está tudo muito bonito. Mas David pode não ser o que Márcia quer. Como Márcia pode saber o que quer? Ela precisa aprender a querer as coisas certas. Durante três anos ensinaram a ela a caminhar e a falar. Mas agora ela faz o que quer. Está bem. Deixa ela trabalhar naquela infame revista. Deixa ela viver naquele quarto mundo. Eu não vou tentar mais. Deixa ela congelar em Nova York. Eu não vou implorar mais nada. Talvez eu não vá também. É verdade? Verdade. Diga, Mike. O que vai fazer? Vai se mudar daqui? Procurar um grande apartamento pra você e sua filha? Produzir um filme? Juntar uma fortuna pra deixar pra ela? Ah, porque vou me aborrecer por tentar vê-la casada. Você pode lidar com ela? Obrigado.